Foco no Afeto de número 342, tema de hoje, Excelência Amorosa, vamos sonhar? É gente, por enquanto pra muitos de nós, pra mim com certeza, a excelência amorosa é ainda um projeto, é ainda um sonho, a gente sabe o que é excelência amorosa por dentro, o que a gente sente, o que a gente sonha sem querer, a gente sonha e imagina mesmo um agrupamento humano amoroso, todos nós ansiamos por isso, o fato é que em estado de praga biológica como a gente ainda está, e sem saber ainda, muitos de nós, sem saber que dá pra gente entrar no estado de excelência biológica individualmente, ok? e nós vamos ver isso hoje aqui, nesse estado de praga biológica a gente tem as tais das sombras, de qualquer forma a existência humana, seja na excelência ela vai ter luz e sombra, mas as sombras são muito grandes, por quê? A natureza botou a gente brigando com todo mundo, e a culpa é da natureza, não é nem culpa, é causa, a gente seguiu a mente dissociada da intuição do ser, do divino em nós, e a gente acabou criando um agrupamento totalmente construído pelo medo e pela insegurança, e aí a gente expandiu demograficamente, quando a gente faz isso a natureza é implacável, ela coloca todo mundo autodestrutivo, destrutivo em relação ao semelhante e destrutivo em relação ao meio ambiente, e a natureza quer que dizime, não precisamos nos dizimar, não precisamos, não é necessário isso, basta que a gente mude a consciência, que a gente trabalhe para o autoconhecimento, isso não tem nada a ver com autoajuda, ok? basta que a gente desenvolva o autoconhecimento, a meditação, práticas corporais saudáveis, autoconhecimento pra percepção do que a gente é, não é? A energia criadora que está na gente, que é a nossa essência, a nossa alma, ela se manifesta antes de tudo na nossa biologia, dependendo de como essa conversa da essência com a biologia, aí a gente vai gerando uma psique X ou Y ou Z, então a gente acha que a humanidade é assim mesmo, é guerreira e tal, está guerreira, não é guerreira, por isso que a gente tem esses sonhos, porque se fosse guerreira a gente nem sonhava com paz, nem sonhava com tranquilidade, com amor, com uma saúde relacional, com autoconhecimento, a gente nem sonharia com isso, tá? Então por isso que é importante quando a gente sonha com a excelência amorosa, situações de excelência amorosa, e não entendamos que esse sonho é um delírio, pra muitos, pra muitos seres humanos, praticamente sempre, a excelência amorosa é delírio, porque não percebem que há essa dissociação, não 100% senão a gente morre, mas uma boa dissociação entre o ego, ok, fisicamente emoções, da nossa essência, então a gente não age pela intuição, que é uma forma bem popularesca de chamar sabedoria, a sabedoria fala com a gente através da intuição, então a gente tem a intuição, muitas vezes despreza porque é quem vem, vem o medo falando não, porque esse caminho é mais perigoso e tudo, e acha que esse medo é a intuição e que a intuição é uma tolice do ego, por isso que é preciso meditar pra gente ter convívio com a essência da gente e perceber o que a gente é de fato, quando fala o ser e quando fala o ego, sozinho ou o quanto mais próximo de sozinho, afastado da sabedoria, que aí quem vai falar é a insegurança e o medo, essa distinção vem na medida que a gente pratica a meditação, essa percepção, ah mas será que foi intuição, será que foi medo, foi cisma, enfim, e outras conjecturas, é preciso que a gente medite pra ter convívio com a gente, e sentir o que a gente de fato é, aquilo que a gente vive de fato em essência, o que somos de fato, pra que a gente possa fazer com que o exercício do nosso ego seja absolutamente regido pelo nosso ser, e aí está a excelência amorosa, ela resulta disso, eu vou aqui contar uma pequena historinha, uma conjectura, uma fantasia de uma situação amorosa interessante, a respeito de um grupo humano, talvez no passado, talvez no futuro, talvez até mesmo no presente, mas existe um lugar onde se vive em grupos de umas 100 pessoas cada um, ali não existe competição, nem dentro e nem fora dos grupos, e no lugar disso oposição amistosa e cooperação, as pessoas ali são conhecidas pelas suas habilidades em colaborar, e não pelo poder que exercem, não existe líder porque todo mundo sabe o que precisa ser feito e faz, todas as pessoas querem bem a si próprias e são queridas por todos sem distinção, ninguém está só, mas tem direito à solitude, e isso é sempre respeitado, existe ali uma consciência de que ninguém é melhor e nem pior do que ninguém, assim como tudo o que essas pessoas fazem, os alimentos colhidos também são para o proveito de todos, sem distinção, nesse lugar o interesse maior nunca foi ser servido, o interesse maior sempre foi servir a todos, é isso que faz a alegria de viver em cada indivíduo desse lugar, não precisou ser uma lei imposta de fora pra dentro, não, porque esse jeito de viver fluiu naturalmente do coração das pessoas, foi de dentro pra fora, nesse lugar os filhos gerados são naturalmente alvos do amor e do cuidado de todos, a construção da personalidade de cada criança se dá em meio ao espírito de colaboração, de amorosidade, não como uma imposição, mas como uma fluência da natureza amorosa, não existe ali o conceito de felicidade ou infelicidade, as pessoas existem, fazem com que as suas naturezas saudáveis indicam e isso as realiza, esse lugar não nasceu assim da noite pro dia, não, levou um tempo pra indiferença se transformar em colaboração, levou mais um tempo pra competição se transformar em cooperação, levou outro tempo para ganância se transformar em generosidade, levou um tempo para hostilidade se transformar em afeto, levou um tempo para o amor interesseiro se transformar em amor genuíno pelo outro, levou um tempo para o amor preconceituoso se transformar em amor incondicional, levou um tempo para o amor restrito aos humanos se transformar em amor a tudo e a todos, o amor universal. As pessoas lá dizem que o próximo passo é o amor se transformar em comunhão, mas elas não tem pressa nenhuma, nunca tiveram, elas apenas ouvem a sua natureza amorosa e sabem que assim chegarão a comunhão. Quanto a nós, enquanto não encontrarmos esse lugar a gente pode começar a ser assim com a gente mesmo, aliás, é assim que esse processo começa, nós vamos recuperando a colaboração, recuperando a cooperação, recuperando a generosidade, recuperando o afeto, recuperando o amor despretencioso, recuperando o amor incondicional, recuperando o amor universal. As pessoas do nosso grupo de afinidade, seja no estágio que a gente estiver, estamos já com a colaboração muito bem elaborada, está incorporada, as pessoas que estão no mesmo nível de consciência, elas começam a aparecer, parece milagre, mas não é, é a afinidade, é a frequência que a gente vibra, quando a gente está na cooperação, que está resolvendo a cooperação, a mesma coisa, o mesmo com a generosidade, com o afeto, com o amor despertencioso, amor universal, amor incondicional, as pessoas do nosso grupo de afinidade existem, estão espalhadas por aí, mas a gente não encontra porque não está vibrando nessa frequência, a gente tem lá dentro como um tesouro mas não exerce, é preciso que a gente exerça esse tesouro, foi assim que aquele lugar começou, começou com a preciosa percepção individual de que tudo fica mais saudável quando norteamos as nossas vidas pelo afeto, o grupo foi crescendo, foi negociando com a natureza um jeito saudável de viver, ecologicamente, e chegou finalmente a excelência, um grupo humano cuja motivação individual maior nunca foi ser servido, mas viver a plenitude de servir a todos, assim todos amorosamente servem e amorosamente são servidos, nesse lugar reina a abundância, a saúde, a paz, a prosperidade, a alegria e o amor em todos os níveis, todos os nossos sonhos de consumo, são referências que nós temos aqui dentro, nós partimos pra briga praticamente todo dia, dificilmente uma pessoa sai de casa sem ter algum entreveiro, alguma energia de raiva, mas a gente guarda lá dentro, a gente almeja, a gente anseia por esse estado de abundância, saúde, paz, prosperidade, alegria, e o amor em todos os níveis, é a referência interna, a natureza nos colocou brigando, mas a gente tem essa referência interna, por isso que a gente sonha com o amor, senão a gente não estaria nem aí com o amor, é isso que faz a alegria de viver predominar em cada indivíduo desse lugar, Criemos portanto e vivamos esse lugar em nossos corações, um dia a excelência amorosa se realiza em cada um de nós, e todos, todos os nossos relacionamentos acontecerão no universo da plenitude amorosa. Foco no Afeto Amém. Amém.